Quando a Tassiana, a gente tava preparando praticamente os 15 anos da Tassiana e a gente pensava E a casa agora, como é que vai ficar? Será que vai ficar vazia? Logo a Tassiana tá namorando, nós estamos sozinhos de novo Daqui a pouco vem a Sofia e vem demulindo tudo, né cara? Impressionante, rapaz, impressionante É um raio de luz, de trovão, é uma mistura de tudo, né? A Sofia é isso, é uma renovação, ela veio depois de 15 anos E trouxe muita alegria pra nós e traz E aí aquela preocupação que a gente tinha Mas será que a casa vai ficar vazia? Nunca mais a minha casa Mas será que vai ficar vazia? Nunca mais a minha casa E aí Mas será que vai ficar vazia? Nunca mais a minha casa Mas a minha casa Mas a minha casa Mas será que vai ficar vazia? Nunca mais a minha casa Mas a minha casa A minha casa Já que vai ficar vazia? Nunca mais a minha casa Eu fiz uma pergunta para a Sofia, o ano atrás, ela falou, Sofia, tu quer viajar para o exterior ou tu quer uma festa? Mas é óbvio que eu quero uma festa, né? Com a minha família e meus amigos. Mas a minha família e meus amigos. Mas a minha família e meus amigos.